Olha essa história, uma batida de dois motociclistas na Zona Norte. Já não é muito comum duas motos baterem, né? Isso aconteceu ali na Saúl Quinte, e de repente, uma pessoa que estava na calçada, que não tinha nada a ver com o acidente, que estava num banco, saiu pra ajudar. Ele pensou assim, ah, gente, eu posso dar uma força ali, as vítimas estão caídas ali, os dois motoqueiros. No momento que esse homem saiu do banco pra ajudar, ele saiu correndo, diz que ele tropeçou, sabe aquelas tartarugas da sinalização? Que estão colocadas no asfalto ali, quando bate o farol, elas refletem. Diz que a hora que ele estava passando, gente, ele levou um trupicão numa tartaruga dessas. Mas diz que ele caiu de cara no chão. Ele chegou a quebrar a perda! O homem que estava na agência bancária, que saiu correndo pra ajudar as vítimas do acidente, se machucou mais do que elas. É ele que está aí, ó, sendo atendido pelas equipes no chão. Vamos acompanhar os detalhes disso? Meio dia 19, pode encher a tela. A batida entre uma Honda Bis e uma CB 300 deixou todos os que estavam próximos do local bastante preocupados. Segundo o motorista da CB, Jefferson Damasceno, de 24 anos, ele ia embora para casa pela Saúl Elquinde, sentido cemitério Jardim da Saudade, após mais um dia de trabalho. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à nossa equipe que levou um susto quando Jamil Gonçalves Santos, de 64 anos, fez o retorno bem em sua frente. Ele ainda conseguiu reduzir a velocidade, mas não evitou a batida lateral. E o que mais chamou atenção em toda essa história é que a vítima mais grave não participou do acidente. Foi um rapaz que estava aqui nessa agência bancária e acabou presenciando a batida entre as duas motos. Preocupado em ajudar os dois homens, ele acabou saindo correndo da agência, tropeçando nessa sinalização de trânsito e, infelizmente, fraturando o fêmur. O Valder estava bem em frente à cena e acompanhou tudo, até quando Michel Lucas da Silva, de 24 anos, se machucou. Eu estava aqui em frente à caixa, estava eu e ele aqui, ele tinha acabado de sair do banco, a mãe dele estava aqui esperando ele, enquanto o acidente aconteceu. Aí nós dois saímos na correria para poder acudir o senhor da vizinha, ele foi e se escorregou aqui na tartaruga aqui da caixa. Dá até dó da pessoa, né, porque foi fazer o bem, né, para você ver o que aconteceu, mas Deus sabe todas as coisas, né. Inclusive, você tinha falado para ele um pouquinho com calma, né, que ele estava até desesperado para ajudar. Desesperado, porque ele achou que o rapaz tinha quebrado a cabeça, já tinha morrido na hora, porque a pancada que foi, foi forte ali. O Jefferson não chegou a cair da moto, que ficou encostada no meio fio com um vazamento de óleo. Já a moto do Jamil teve um dos retrovisores quebrados. Ele teve que ser atendido pelo SEAT e levado até a UPA do Jardim do Sol. Ele falava com os socorristas de maneira confusa, o que inspirou mais cuidados. E o pedestre que tentou ajudar no acidente foi encaminhado ao Hospital Evangelico. O SEAT também ficou surpreso com a gravidade da situação do pedestre. A viatura 7-4 aí chegou em apoio, uma segunda viatura, no caso, para atender aí a vítima condutora da motocicleta, de uma das motocicletas, no qual aí apresentou amnésia lacunar, tem uma contusão em região de crânio, precisa ser avaliado intrahospitalar para excluir as possibilidades e os riscos de morte dessa vítima. E uma terceira vítima aí, que é um pedestre, no momento da colisão aí, se atrapalhou aí com a situação, acabou caindo e sofrendo uma fratura de fêmur, no qual precisou ser encaminhado aí até o Hospital Evangelico de Londrina. Quer dizer, um terceiro que não tinha nada a ver com a história, estava na boa vontade de ajudar, acabou sendo mais prejudicado. Isso, aparentemente ele é um pedestre, estava no local, entrou para a equipe aí uma colisão envolvendo duas motos com três vítimas. A equipe chega aí esperando todos os condutores e passageiros aí dos veículos, porém a vítima mais grave, no caso um código 3 aí, com bastante risco de morte, é um pedestre que nada tinha a ver com a situação do trânsito. Que azar, hein? Não, a intenção foi boa! É, o cidadão que estava no banco ali falou, eu vou ajudar, mas levou um tropicão, gente do céu, imagina, ele teve uma lesão e quebrou o fêmur. Deus do céu, vamos torcer para que ele fique bem aí. É, a vítima que está aqui no chão não é motociclista, é a pessoa que tentou ajudar. Ah, meio-dia, 23, é cada história, né? Vamos falar da circunstância?